de João Pessoa, houve a tradicional procissão de Nossa Senhora das Neves. Gente, a procissão seguiu pelas principais ruas do centro aqui da capital até a Catedral Basílica de Nossa Senhora das Neves. E aí você tá vendo nas imagens, né, centenas de fiéis acompanharam esse momento de fé. Só trazer aqui pra vocês uma informação a mais, porque conhecida também como Santa Maria Maior, este título mariano é invocado desta forma devido a um certo relato histórico onde um casal romano, que pedia luzes à Virgem pra saber como empregar uma fortuna que eles tinham, eles receberam em sonhos uma mensagem da Santa Maria. E aí, gente, naquele tempo a Mãe Santíssima desejava que lhe fosse erguido um templo, precisamente no Monte Esquilino, que fica lá em Roma, região em que havia muita neve. Mas aí, mais tarde, a Basílica foi denominada de Santa Maria Maior, considerada uma das mais importantes construções dedicadas à Nossa Senhora. E aí o porquê, né, de Nossa Senhora das Neves. E eu, como católica devota de Nossa Senhora, me encho de orgulho de trazer pra você essas imagens do nosso querido Flávio Melo em mais um ano da nossa tradicional procissão de Nossa Senhora das Neves, encerrando a festa religiosa, na verdade, a festa de verdade, né, da festa de Nossa Senhora das Neves deste ano de 2018. Agora, também tem a parte profana, né, porque uma grande festa animou os pessoenses no Centro Histórico de João Pessoa durante o encerramento da festa das neves deste ano. Vem ver como foi legal!